E aí galera, beleza? Dina, tô com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos sim falar de GTA 6 E como eu fiz um vídeo galera, recente aí, vocês gostaram de mais de 3 coisas que na minha opinião gostaria muito que tivesse no GTA 6 e que não tem no GTA 5 Lembrando todos vocês que as coisas que eu incluo aqui, as coisas que eu falo aqui são baseadas em mods criados no GTA 5 galera Tem uma lista vasta de coisas que não tem no GTA 5, se a gente for falar aqui vai dar muito pano pra manga Mas como eu disse a vocês, é a minha opinião e essas coisas são baseadas em mods, beleza? Então vamos para a primeira, o primeiro seria com certeza skate board Mano, eu sou mega hiper fissurado em skate galera, eu já andei 2 anos, 3 anos se eu não me engano da minha vida de skate Eu sou apaixonado por skate velho E gostaria demais, demais que tivesse skate no GTA 6, como os carazinhos iriam colocar a maneira que ele estaria no jogo Bom, eu não sei se é problema da Rockstar, mas que na minha opinião seria muito, muito incrível Abrindo essa lista com esse mod sensacional galera, ele não faz as manobras como de um jogo de skate, isso é óbvio Mas eu acho que a Rockstar conseguiria sim galera, colocar um skate dentro do jogo Eu acho que seria muito da hora, não precisa, pelo menos na campanha, todos os personagens andarem de skate Talvez tipo um cara no estilo do Franklin, mais novo e tal Eu tenho o Michael, eu tenho o Trevor E isso eu estou se tratando de GTA 6, não sei quem vai ser os personagens, não sabemos quantos personagens serão Mas eu acho que seria muito da hora Temos a BMX e a BMX faz coisas incríveis e também não faz tanta coisa assim Tirando os grits que tem na BMX, ela pula E o skate galera, seria demais E eu tenho certeza que muitos de vocês também gostariam Quem jogou o Bullying, sabe que ele anda de skate E seria muito, muito, muito foda Então, já vou abrindo a lista com uma coisa incrível E na minha opinião, das três coisas que eu vou falar aqui Essa é uma das mais fodas, beleza? Bom galera, o segundo item seria um GPS Bom, GPS tem no jogo, isso é fato Mas, olha só esse mod que incrível galera Os caras conseguiram colocar um Voicer Navigator Ou um navegador de voz Eu fiz um vídeo recentemente falando desse mod E alguns de vocês falaram que no GTA 4 já existia isso Inclusive a voz da mulher que estava no vídeo era do GTA 4 E a Rockstar, ela tirou Eu não joguei GTA 4, você acredita? Eu só joguei as duas DLCs do Liberty City E não joguei o GTA 4 Eu tenho até ele no PC Mas na época que lançou, eu não joguei Então, não sabia Mas, seria uma coisa interessante É lógico que não iria acrescentar tanto assim no jogo Mas, se tratando de GTA Eu acho que quanto mais realista o jogo for Mais da hora ele vai ficar E também, o GTA 6 Acredito eu com a potência dos consoles Do Playstation 4 e do Xbox One Seria muito interessante Seria legal, seria uma coisa bem... É um detalhezinho que acrescentaria bastante no jogo Na minha opinião É lógico que chegaria uma hora que a gente ia estar de saco cheio Desativa ele, acabou Não vai encher mais o saco e tal Mas, eu acho que seria bem da hora, hein? O que vocês acham? Então, escuta um pouquinho aí Ah, só pra avisar Esse mod que está instalado aqui Ele é do Waze Eu acho que é assim que se diz Waze Que é aquele aplicativo que praticamente quase todos nós temos aí Num smartphone Só que a voz é do Waze dos Estados Unidos É do Waze americano Então, escuta aí um pouquinho Continue straight Continue straight Accident reported ahead In 200m, continue straight In 200m, continue straight In 200m, turn left In 200m, turn right E a terceira coisa Seria uma variedade de coisas Pra fazer dentro do jogo Aleatórias Tipo Temos aí no GTA V As missões principais Temos as missões secundárias E tem algumas coisas pra fazer Tipo Sair com o Michael Sair com o Trevor E o bebê Você pode jogar golfe Você pode jogar tênis Isso também no online é possível Você pode jogar golfe Você pode jogar tênis Com seus amigos Mas Uma variedade Maior Galera Como eu tô mostrando pra vocês aí Esse mod É possível você jogar boliche E parece que Também no GTA IV Será possível Eu não tenho certeza Mas se sim Vocês podem deixar aí Nos comentários Beleza galera Como eu falei Eu não joguei GTA IV Então Boliche Seria uma coisa bem interessante Pra jogar com os amigos Como O mod da pesca Que eu trouxe recentemente Seria bem legal O GTA San Andres Você poderia jogar Basquete Mano Basquete E no GTA IV Você dançava Você tinha uma boate Naquelas DLCs Eu acho que a Rockstar Do GTA Você tinha que pegar Tudo de melhor Tudo de bom Que saiam todos os GTAs E colocar nele Mano Seria incrível Se liga nesse Bodezinho de boliche Eu nunca joguei boliche Na minha vida Galera Nunca joguei Mas parece ser Bem da hora Parece ser legal E Muitos dos meus amigos Já foram com Várias vezes E falou que é legal E imagina isso aí No GTA Seria interessante Inclusive eu tinha um joguinho No celular de boliche Que eu era viciado Nesse joguinho Cara Viciado E eu acho que seria interessante Ter sim Um boliche No GTA VI Beleza? Isso aqui é o mod do GTA V Quem sabe a Rockstar Ela não olhe para essas coisas E coloque aí No GTA VI Beleza? Então galera Isso aqui foram as Três coisas Que não tem no GTA V Que eu gostaria que tivesse No GTA VI Como eu disse Isso aqui é a minha opinião Eu posso trazer Uma parte 3 Falando sobre isso E mais uma vez Eu falo Tudo isso aqui São baseado em mods Como eu disse Se a gente for falar De coisas que a gente quer Mano Renderia um vídeo De uma hora Ou não Muita coisa A gente quer no GTA VI Vamos esperar Espero que esse ano Saia alguma coisa Fale alguma coisa Sobre o assunto O que a gente tem aí São vídeos fakes Até agora Rockstar não se pronunciou E eu acredito que Não vai Talvez o ano que vem Não sei Então É isso aí galera Se você quiser Aí fazer a sua listinha De três De quatro Três De três Pra não ficar muito grande De três coisas Que você gostaria Que tivesse No GTA VI Que não tem No GTA V Fique à vontade E assim vai gerar Uma discussão legal Aí nos comentários Beleza Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou Clica no gostei Se são os favoritos Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui E aí E aí